Oi, pessoal. Hoje vamos continuar falando sobre o livro de Mateus. Hoje vamos ler capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, estes não esperem demônios, senão pelo poder de Beuzebú, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus Cristo curou o cego e mudo. Na verdade, ele não era cego e nem mudo, mas entrou um demônio nele que deixou ele cego e mudo. Pessoal, na verdade, nós também. Muitas vezes, quando lemos a Bíblia, nos tornamos cegos diante da palavra de Deus. E, mesmo quando a gente fala, se a gente falar coisas que não são espirituais, nós somos como um mudo. Em João capítulo 9, fala sobre um cego de nascença que abriu seus olhos. Então, quando ele estava cego e voltou vendo, as pessoas perguntaram, ah, esse não era aquele mendigo? Sim, é verdade. Não, não é. Parecido com ele. Mas o cego disse, sim, sou eu, aquele mendigo mesmo. E é assim que eles começaram a conversar. E aí começou a história. Jesus Cristo, ele fez um lodo com a saliva dele e passou nos olhos deles e ele passou a ver. E esse homem, ele falou com muita sabedoria aos escribas e fariseus. Eu nunca ouvi falar que algum cego voltou a ver. E se ele não veio da parte de Deus, como ele pode fazer alguém voltar a ver? Então, a gente pode ver que aqueles escribas e fariseus não puderam responder ao que o cego falou. Esse homem, ele era cego e mudo. E aquele outro era mudo de nascença, mas ele era cego de nascença, mas depois que se encontrou com Jesus, começou a enxergar. Se nós nos encontrarmos com Jesus Cristo, nós podemos ter sabedoria para falar e podemos enxergar também. Mas há muitas pessoas que não se encontrando com Jesus Cristo vivem como mudos e cegos. Por que você é cego e você não tem sabedoria para enxergar? E tem muitas pessoas que, por não escutar, não sabem o que estão falando. Então, mas Jesus Cristo entrando nessa pessoa, ela faz com que aquela pessoa fale, com que aquela pessoa enxergue. E eu me encontrando com muitas pessoas, as pessoas que não tinham conseguido receber o perdão dos pecados. Depois que elas receberam o perdão dos pecados, elas receberam salvação, elas começaram a falar algo diferente, começaram a enxergar algo diferente, começaram a viver de uma forma diferente. Esses olhos que nós enxergamos, não são os olhos naturais que Deus havia nos dado. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, que depois que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, se abriram seus olhos. E Satanás começou a fazer a gente enxergar as coisas negativas. Faz com que a gente não acredite na palavra de Deus. Porque Deus, ele conduz o nosso coração desse jeito. Porque Satanás, ele conduz o nosso coração desse jeito. Mesmo a gente falando que enxergue, mas porque Satanás está nos enganando. A nossa visão só pode se tornar diferente. Então, aquela pessoa que limpa o sapato, ele não enxerga se... Ele enxerga só o sapato, não se está usando um chapéu ou não. Então, Satanás, ele coloca um coração negativo dentro de nós. Um coração de querer se drogar, um coração de querer jogar, um coração de querer beber. Mas porque a gente não sabe que Satanás está nos arrastando dessa forma. Há muitas pessoas que pensam que é óbvio estar vivendo da forma que vivem. Ah, isso é óbvio. Eu somente posso viver dessa forma. As pessoas pensam assim. Mas essa pessoa era cega e muda. Mas depois que se encontrou com Jesus Cristo, o demônio foi embora, ele já não era nem cego e nem mais mudo. Ah, ele não era mudo. Ele somente tinha um demônio dentro dele que fez ele ficar cego e mudo. A pessoa que está presa na bebida, Satanás faz ela ficar presa na bebida. A pessoa que está presa no jogo de aposta é porque Satanás faz ela ficar presa. Satanás trabalha dessa forma em todas as partes. Quando a gente vê isso, não tem como a gente não ficar chateado. Satanás saindo dessa pessoa, ele ficou limpa. E o que as pessoas disseram? Os fariseus disseram. Este não espelhe demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Jesus Cristo expulsou o demônio. Mas ele está falando que expulsou o demônio pelo poder de Beuzebú. Beuzebú. Isso não é estranho? Então, se você simplesmente olhar, você vai achar isso normal. Mas quando você olha, cuidadosamente, isso é estranho. Por quê? Então, aquela pessoa que era cega e muda, Jesus Cristo tirou aquele demônio e ele está vendo e está falando. Ah, agora ele pode falar. Ah, agora ele pode enxergar. Que bom. Ah, foi o mestre que o curou. Nossa, ele realmente é Jesus. Isso é surpreendente. As pessoas tinham que agir dessa forma. Abrir os olhos. Agora pode falar. Todo mundo de aqui fica feliz. Se divertir. Se alegrar junto. Então, a gente tinha que ficar feliz, assim, junto. Mas os fariseus ficaram felizes também? Ah, eles agradeceram e louvaram a Deus? Ah, que bom. Ele está enxergando, está falando. Olha, agora ele pode ver em todas as coisas claramente. Ele vive ali no nosso bairro. Até pouco tempo atrás ele era cego. Ele era mudo. Mas porque Jesus Cristo expulsou o demônio dele, agora ele pode enxergar e pode falar. Ai, muito obrigada, Jesus. Realmente o Senhor é o Messias. O Senhor é o verdadeiro Deus. Não era assim que ele tinha que agir? Mas o que ele fez? Ah, esse daí é o maioral dos demônios que ele faz. Todos esses milagres é por Beuzebú. Jesus é amigo de Beuzebú. Então, sempre temos esses olhos negativos para enxergar as coisas. Quando nós olhamos cuidadosamente, é assim. Então, tem um ditado coreano que diz que quando o meu primo compra um terreno, eu fico com dor de cotovelo. Então, um primo é um parente meu. Então, tinha que ficar feliz porque o seu parente, o seu primo está comprando terreno, mas não fica. A gente tem esse tipo de coração dentro de nós. Quando o outro gosta, então tem que ficar feliz junto. Quando o outro fica triste, tem que ficar triste junto. Quando o outro fica feliz, tem que ficar feliz junto. Quando o outro está angustiado, tem que ficar angustiado junto. Então, os seres humanos não tinham que agir dessa forma? Então, imagina quão feliz aquele mudo e cego ficou quando ele pôde falar e pôde enxergar. Por tantos anos ele viveu como cego, sem enxergar, sem poder falar. Imagina quanto desconforto isso não deve ter trazido para ele. Então, o corpo do ser humano é como um vaso. Então, você tem que colocar alguma coisa no coração para poder expressar isso, tirar isso. Esse é o sabor do ser humano. Então, que pote de coração você tem? Como você pode preencher o pote do seu coração através dos seus olhos? Então, o sentido dos olhos é um sentido muito bom que Deus nos deu. Olha, ali no topo da montanha tem aquelas folhas de outono. Nossa, que lindo! A gente não precisa chegar até a montanha para ver isso. Você fica sentado na sua cadeira e olhando pela janela pode ver o topo da montanha com aquelas folhas de outono. Então, a luz reflete aquelas folhas de outono na montanha e trazem aos meus olhos. Então, meu coração não precisa ir até a montanha para poder encher o meu coração com aquela beleza, mas os meus olhos enxergam. Então, mesmo que eu não vá e comprove com os meus olhos, mas os meus olhos recebem a luz. A luz reflete o rosto da minha mãe e essa luz traz de volta para mim, para os meus olhos, o rosto da minha mãe e preenche meu coração com esse rosto. E assim a gente pode sentir o rosto da mãe. Mas porque a luz é verdadeira, a luz não pode a minha mãe feia transformar em uma mãe bonita. Ela traz aquela imagem feia da minha mãe exatamente como ela é. Isso é a luz. Se fosse a minha luz, ia transformar o rosto feio da minha mãe em um rosto bonito. Então, a pessoa feia mostra a luz, mostra que ela é feia. A bonita mostra que ela é bonita. Então, através da luz, quando ela enche o nosso coração, então, essa luz traz a beleza, traz a gratidão, traz as lembranças. Ela enche o nosso coração com essas coisas. E com a minha boca, eu falo aquilo que eu sinto. Nossa, essa flor é linda. Sabe quem é que está falando que é linda? É a boca que está falando. Mas, na verdade, é o coração que sente que é lindo. A boca em si, ela não sabe se é bonita ou não aquela flor. A boca em si não sabe se a sua mãe é bonita ou feia. Quem é que sabe? É os olhos que enxergam. Então, quando, se os olhos não enxergarem, não sei se é bonito ou feio. Então, a luz reflete o rosto da minha mãe. Ela traz essa visão para mim e enche o meu coração. Então, eu olho com os meus olhos o rosto da minha mãe. E no meu coração, eu sinto. E eu vejo a minha mãe. Mãe, eu fico feliz quando a vejo. Hoje, de manhã cedo, eu conversei com a minha filha pela câmera. Por vídeo. E agora, lá nos Estados Unidos, estão fazendo a apresentação da cantata de Natal. Eles fizeram ontem à noite a apresentação lá na Soul Lake City. E eles lá, eles imprimiram somente 500 tickets para a entrada. Aí a gente perguntou, por quê? Porque eles falaram, aqui não vai se reunir de jeito nenhum 500 pessoas. Mesmo que vocês vendam 500 ingressos, 500 ingressos não vai vir metade. Mas quando chegou a hora, começou a vir um monte de gente. Nossa, foi uma bagunça. No final, 2 mil lugares foram preenchidos. Eu fiquei emocionada quando ouvi. Eles pregaram a palavra de Jesus e apresentaram a cantata de Natal. A maioria dos audientes assistiram toda aquela apresentação com lágrimas nos olhos. E todos aqueles audientes, todo o público, depois que acabou a apresentação, se levantou e bateu palma e bateu palma. Como não estavam preparados os ingressos, as pessoas estavam esperando na bilheteria para receber o ingresso. Então, não pôde começar no horário que era para começar. Atrasou 15 minutos a apresentação. A maioria do público de Soul Lake City, eles derramaram lágrimas quando assistiram a apresentação. Então, eles pensaram que não iam vir muitas pessoas. Porque lá naquela cidade, Soul Lake City, a igreja mormon domina as igrejas daquela cidade. E eles têm um coral muito famoso. E falou que muitos membros daquele coral vieram assistir. E eles se assustaram. Como eles podem cantar desse jeito? É a primeira vez que eu vejo alguém cantando dessa forma. É a primeira vez que eu vejo uma apresentação assim. Quem foi que falou isso? Foram os olhos... É o olho que sente? É o coração que sente? É o coração... É os olhos que sentem? É o ouvido que sentem? Não, é o coração que sente. Então, os olhos passam para o coração aquilo que sente. E a boca expressa aquilo que o coração sente. Então, em quem entra o coração? Então, pelos olhos entra no coração. E pela boca a gente expressa aquilo que tem no coração. Então, entrou um demônio nesse homem. E esse homem estava cego e mudo, fazendo ele fechar o coração. Então, quando Satanás trabalha numa pessoa, a primeira coisa que Satanás faz é fechar o coração. Então, quando as pessoas fecham o coração, não são elas que fecham o coração. Satanás trabalha para que essa pessoa feche o seu coração. Então, se a pessoa fecha o coração, o que acontece? Se essa pessoa tem demoninhada, o que acontece? Ela não pode aceitar aquele coração que está ali fora. E ela não pode expressar aquilo que está no coração dela. Então, os olhos não podem enxergar. Mas, se ele puder enxergar o rosto, ele poderia falar, muito obrigado. Ai, você está agradecendo por isso? Como é quente o seu coração? Então, o coração que sente. Ai, como você está agradecendo por isso? Então, o coração vai e vem. E assim, o coração fica um como... Fluindo com o do outro. Então, o que o coração sente? Essa pessoa acaba descobrindo o coração da outra pessoa. E ela acaba experimentando o sabor do coração daquela outra pessoa. A pessoa fica feliz e alegre por poder fluir o coração com a outra pessoa. Mas, se eu fechar o coração, se eu fechar os meus olhos, se eu fechar os meus ouvidos, não enxergar nem ouvir, só vai estar dentro do meu coração. A outra pessoa não vai poder sentir. Então, quando a gente abre o coração e conversa, a gente pode sentir uma outra coisa diferente. Ai, eu nunca pensei desse jeito. Como você pode pensar assim, dessa forma? Quando eu vi a Bíblia, eu acho que eu pude sentir isso. Antes de eu ver a Bíblia antigamente, eu somente tinha o meu pensamento. Mas, falando sobre a Bíblia, escutando e falando sobre a palavra de Deus, um novo pensamento que não tinha em mim começa a entrar. Uma felicidade que não tinha em mim entra. Então, entram novas coisas. Ah, por isso que eu tenho paz. Ah, é muito importante que o nosso coração flua. Então, as pessoas abrem o coração e elas têm que abrir o coração e conversar. Elas têm que enxergar aquilo que elas sentiram com os olhos, elas têm que falar com a boca. Então, as pessoas não podem me sentir somente quando me veem ou quando vem a minha aparência. Mas, elas têm que conversar comigo. Ah, ela tinha esse coração. Ah, por isso que ela fala desse jeito. Se a gente experimentar isso, e a gente vai poder sentir isso. Ai, eu nunca pensei dessa forma. Ai, como você pensa assim? Então, é assim que nós temos que sentir e fluir o coração. Antigamente, eu somente fechava o coração para aquilo que era diferente do meu coração. Eu pensava que eu estava correto. Mas, escutando o que você está falando, você está correto. Isso é abrir o coração. Satanás não deixa com que a gente abra o coração. Ele trabalha para fechar o nosso coração. Por que ele era cego? Por que Satanás fez ele ficar mudo? Ele fez fechar o coração para outras pessoas, para não poder expressar o seu coração para outra pessoa. Por isso, tornou ele um mudo e num cego. Tem pessoas que, porque ficam endemoniadas, que se tornam cegos e mudos. Mas, tem pessoas que não estão endemoniadas, mas Satanás utiliza o coração daquela pessoa, embora enxerguem os seus olhos, mas são cegos. Embora falem, mas são mudos. Por quê? Porque, se você não sabe expressar o seu coração, você é mudo. Se você não consegue ler, não consegue enxergar o coração, isso é ser cego. Satanás nos faz ficar cego e mudo para poder fechar o nosso coração. Então, se a gente ficar junto e a gente conversar, quão bom é isso? Então, quando as pessoas se comunicam, elas podem sentir uma outra coisa. Elas não enxergam com seus olhos. Elas podem escutar e enxergar um mundo que não se enxerga com esses olhos do mundo. Então, a pessoa que enxergava antes, Ah, que legal! Ai, ele foi muito legal comigo. Ai, quando eu tive dificuldade outra vez, ela me ajudou. Ai, que bom te encontrar. E, assim, abre os olhos e fica feliz. Ai, eu fiquei tão feliz aquela vez. E se expressa desse jeito. E, assim, essa gratidão é expressada. Ai, por que você está agradecendo por isso? Ai, você é muito gentil. E os dois ficam próximos. Enxergam com os olhos, escutam com o ouvido, através da boca, se comunicam. Então, quando a gente se acostuma com isso, uma coisa incrível começa a acontecer. Um mundo que a gente não enxerga começa a fluir pelo coração. Um mundo que a gente não ouvia começa a fluir pelo coração. Que mundo é esse que a gente não enxerga com os nossos olhos e nem consegue ouvir com os nossos ouvidos? É o mundo de Deus. Vamos supor que eu comece a amar uma moça. Com certeza, agora eu estou casada, eu não posso amar uma outra moça. Mas é porque ainda eu sou solteiro. E se eu amo uma senhorita? E vamos supor que ela também me ame. E nós dois queríamos nos casar. Mas eu não posso falar isso para ela, porque eu tenho vergonha. Mesmo que eu não fale, isso dá para sentir. Não dá para enxergar com os olhos. Ah, mas eu acho que essa senhorita me ama. Ah, eu estou feliz por isso. E eu quero falar para as pessoas. Mas porque eu tenho vergonha, eu não posso falar. Então, esse mundo começa a fluir com os olhos que a gente não enxerga. E passa para um outro processo. Vamos passar para uma outra fase. É assim com Deus. Eu não enxergo a Deus com os meus olhos. Com esses meus olhos, eu posso enxergar Deus? Eu posso enxergar Deus por meio da palavra. Ah, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ah, Deus criou os céus e a terra. Ah, disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus que essa luz era muito boa. Ah, Deus gosta de luz. Ah, Deus gosta de luz. E assim a gente pode sentir o coração de Deus. Tem aquela parte que Jesus Cristo morreu na cruz. Ah, Jesus deve ter sofrido muito. Ah, por que Jesus Cristo escolheu a cruz? Porque ele nos amou. Ah, Jesus Cristo nos ama. Ah, eu também quero falar que eu amo a Deus. Agora a gente pode experimentar e nos comunicarmos com Deus que a gente sente com o nosso coração. Pela graça desse Deus nós recebemos o perdão do pecado. Ah, Deus me amou desse jeito. E assim, recebendo esse Deus como meu Senhor e servindo a Ele, a gente poder viver uma vida abençoada assim. Satanás, assim como ele fechou os olhos e a boca daquele homem, assim também Satanás não deixa com que a gente vá para diante de Deus. E ele fecha os nossos olhos e fecha os nossos ouvidos. Agora abram bem os seus corações. E por meio da palavra de Deus, descobram o coração de Deus. Se encontrem com Deus. E que vocês compartilhem o seu coração com Deus. Muito obrigada.